Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, ganhe dólar todos os meses no seu bolso, investindo com pouco dinheiro. E eu vou te mostrar na prática, no final desse vídeo, mas antes de começar, eu já vou pedir o seu like. Dá o seu like como forma de carinho, como forma de agradecimento, eu peço o seu like. Porque meu amor, você me ajuda e muito a passar esse conteúdo, a fortalecer esse canal. Então, a gente fica aqui horas e horas e o quanto tempo for necessário, mas eu peço o seu like como forma de agradecimento. E também, você aí meu amor, cai aqui de balão, Carol, no vídeo. Já vem, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ver as novas, os novos vídeos, as novas notificações. E também, aproveite pra ver os vídeos que já passaram, tá certo? Pra você ficar dentro aí, por dentro dos investimentos. É muito importante, coloca assim, bem grande, Renan, muito importante, igual, essencial hoje em dia, você dolarizar a sua carteira. Tá certo, meu amor? Você precisa diversificar e você precisa sim proteger o seu patrimônio. Tá certo? E por que eu tô falando isso? A gente sabe que o Brasil vive uma instabilidade política. A gente sabe que o Brasil é um país, cresce muito, tem muitas oportunidades, mas que tem mais problemas fiscais, mais instabilidades, mais volatilidades do que a Bolsa Americana. E a gente sabe, né, Renan, que lá fora, meu amigo, dá pra ser sócio de umas empresas gigantescas, tipo Google, McDonald's, Coca-Cola, Microsoft, enfim, dá pra você ser sócio dessas empresas com pouco dinheiro e ganhar dólar todos os meses no bolso. E eu trouxe aqui três investimentos que pagam isso, todos os meses, dividendos em dólar todos os meses. Já tinha que ter começado. Carol, como é que eu faço pra investir na prática, não sei, com a minha mãe é muito difícil? Eu vou te ensinar tudo, fica aqui no vídeo. Se você aí, só pra você ter ideia, meu amor, tivesse convertido parte do seu real para dólar, deixado ali, tá, apenas deixado o seu dinheiro nos Estados Unidos, parado, sem investir, você já teria uma valorização cambial de sabe quanto? Mais de 60% nesses últimos cinco anos. A nossa inflação aqui faz o dólar se valorizar muito frente ao real, tá certo, gente? Olha só, o dólar existe desde o século XVIII e nunca mudou de nome, continua sendo a mesma moeda e, diga-se de passagem, é a moeda mais forte que a gente tem, aceita em todos os lugares. Agora, o real já mudou de nome várias vezes, cruzado, cruzeiro, já teve tanta moeda, né, Rê? Já mudou mais de não sei quantas vezes e perdeu mais de 90% já do seu poder de compra. E, lógico, isso se justifica muito porque a gente tem uma inflação maior e com essa inflação o dólar fica muito valorizado à frente do real. Então, você que via, né, antes tinha lá, né, Rê? Um pra um, um Disney, pagava, você lembra dessa época lá atrás? Eu era muito criança ainda, isso aí, ó, muito tempo. Já faz tempo, tinha uma época lá que o pessoal ia viajar, era um pra um. Hoje o dólar tá batendo 5,50, eu não duvido que vá pra 6,70. Então, veja, meu amor, aquela época, esquece, o real não vai mais ficar pareado com o dólar, tá bom? Eu não vejo mais nenhum tipo, nenhuma expectativa desse cenário. E aí, o que acontece diante de tudo isso? Instabilidade política, instabilidade fiscal, inflação, perda do poder de compra. A gente sabe que o dólar é mais forte que o real. Milhares de ativos lá fora que pagam dividendos em dólar. Milhares de ativos lá fora de empresas que têm muito caixa. E, aliás, porque aqui no Brasil é um supermercadinho, perto lá dos Estados Unidos. Lá são mais de, nossa, milhares de ativos. São mais de 3, 4 mil ativos. Você investe em vários, mano, tem tanta coisa pra investir. E hoje a gente vai falar de quem? De 3 ETFs, tá, gente? Mas, antes de tudo, meu amor, você precisa saber o que é ETF. Hoje eu trouxe aqui pra vocês 3 ETFs que pagam dividendos em todo mês em dólar. Mas, o que é ETF? Imagina que você tem uma cesta. Ali na cesta tem banana, maçã, abacaxi, tem vários tipos de ativos. Você, investidor, pode investir nesse ETF, nessas cestas, e estar exposto a todos esses ativos. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. ETF de tecnologia. Existe nos Estados Unidos? Existe. Você investe naquele ETF, tem alguém por trás. É um fundo de investimento, tem um gestor por trás, né? Cuidando dos ativos, que te expõe a vários outros. Então, você investe num ETF QQQ, por exemplo, que é um dos Estados Unidos que é o de tecnologia, mas você está exposto a várias empresas de tecnologia. Microsoft, Google, Apple, todas essas empresas de tecnologia. E no Brasil é muito comum, nos Estados Unidos é muito comum investir através de ETFs. Por quê? São seguros, oscilam menos e pagam dividendos. E esses dividendos em dólar, todo mundo quer receber. Então, hoje, pessoal, eu vim falar 3 ETFs pra você. Preste atenção, são bons ETFs. Eu trouxe tudo aqui que pagam dividendos mensais em dólar. E o primeiro deles é o SPHD. O SPHD, ele investe em empresas que pagam bons dividendos e que apresentam menos volatilidade na bolsa americana. Então, imagina, você vai lá, investe em um ETF que paga bons dividendos em empresas boas, empresas consolidadas que já pagam bons dividendos, mas oscilam menos. Ou seja, é muito positivo. Na minha opinião, é um ótimo ETF. Vamos falar um pouquinho aqui dele. Primeiro de tudo é que a gestão dele é passiva. O que é isso, Carol? Os ativos já são pré-determinados nesse ETF. Ou seja, o que tem ali, as ações que ele investe, os ativos que ele investe, já são pré-determinados. O gestor não pode ter, mudar ali, o ETF que tá ali dentro pra tentar buscar rentabilidade. A gestão é passiva. Vamos dar uma olhadinha aí no print. Olha só o que a gente vê, o valor desse ETF. Olha lá, vem positivo em 2019, 2020. Derrapa como tudo no mundo. A gente teve aquela pandemia, infelizmente. Derrapa e agora já volta a subir novamente o valor do ETF. E o que a gente vê nesse outro print, tá, gente? Olha só. Esse expense ratio é o quanto que é a taxa de administração, 0,30%. Tá? É uma taxa super aceitável e a gente continua aqui vendo. Olha lá o que eu falei, né? Tá escrito aqui. Empresas, né, do S&P 500 que sofrem menos volatilidade e que pagam aí, ó, high dividendos, né? Pagam dividendos altos. Tá legal? E o que que é importante a gente ver? O portfólio. Volta pra mim. Esse ETF tem um portfólio, ou seja, ele tem as empresas ali que são ligadas. E essas empresas são boas. Qual é o setor? Vamos dar uma olhadinha? E olha nesse print o que que a gente vê. A distribuição de dividend yield, ele paga 3,91%, né, pagou aí de dividend yield. Olha lá, holdings, tem 52 holdings. Vamos dar uma olhadinha nos setores, né? E o importante é a gente ver as top 10 holdings. Então, olha o que que a gente vê ali, os setores. Setor financeiro, 30%. Setor de utilidades aqui, 15,98% a gente vê pelas cores. Setor aqui de parte industrial, processo industrial também. Por cores a gente consegue ver que ele é bem diversificado, né? Investe em bons setores, nos top 10 setores. E as top 10 holdings a gente também vê aqui por cor. Olha lá, tem a Altra, tem a AT&T, Verizon, tem aqui a gente vê o All Greens. Volta pra cá. Então, o que que a gente vê? É um ETF que paga dividendos mensais em dólar, pagou um bom dividend yield, tem boas empresas, boas holdings, todo mundo conhece. Quem não conhece a Altra? Verizon, AT&T, All Greens. Então, quer dizer, são bons inquilinos, são ótimos inquilinos. E aqui, a gente vê isso muito bem. Olha lá, o dividendo pago mensal de 4,63% em dólares. E investe em 3M também. Citigroup, Kraft Heinz, que é o ketchup. Quem não conhece o ketchup? O melhor que eu tenho. Nossa, ketchup é bom, né? É maravilhoso, mas aquele é mais, aquele é melhor. Tá aí, e tem a taxa de administração, como a gente citou antes, 0,30%. Agora, nós vamos falar do nosso segundo ETF, que é um ETF muito comentado, muita gente pergunta, inclusive é um dos ETFs que eu, Carol, gosto muito, que é o JEPI, é o DIP. Esse ETF, ele investe em empresas gigantes e com bons dividendos e que pagam aí, detalhe, dividendos crescentes e recorrentes há mais de 50 anos. Oscila menos, tem menor volatilidade também. Agora, quem faz a gestão é um belo banco, é um banco muito grande, é a gestão do Banco de PNORM, que é um dos bancos mais conhecidos que a gente tem aí fora. E esse ETF tem uma diferença. A gestão dele é uma gestão ativa, ou seja, pode sim o gestor falar, olha, eu quero mexer nos ativos para buscar uma maior rentabilidade para o ETF. Diferentemente do primeiro que a gente falou que é passiva, que o gestor já tem ali, né, os ativos e ele não pode mais mexer para buscar a rentabilidade. Já é definido os ativos. Aqui não. Aqui, o DIPI Morgan fala assim, ó, vem cá, eu posso mexer para ganhar mais rentabilidade? Posso. Ativamente, vou lá e pode ter a gestão ativa. Agora, imagina você, Renan, um ETF, né, a cestinha ali, o fundo, que investe em empresas gigantes, com bons dividendos e que pagam dividendos crescente e recorrente há mais de 50 anos. É mais seguro, menos volátil. É mais seguro, menos volátil. Vai estudar, menino, vai estudar. Reúne aí empresas que pagam dividendos de destaque, dividendos que a gente fala de destaque, destaque grande, destaque mesmo, dentro do índice SP500, tá, gente? Que é o índice ali que junta as 500 maiores empresas americanas, que a gente conhece, fala muito SP500. Vamos dar uma olhadinha também? Olha só, a gente vê aqui, né, a valorização 2021 derrapa e agora já vem voltando 2022 aqui, ó, subindo normal. Porém, tem uma queda e ainda, né, está longe aí do topo que já bateu, inclusive aqui em 2022. A gente está vendo isso há cinco anos, a gente avalia aqui conforme a gente também avalia no Brasil. ETF tem mais de cinco anos. E aí, descei um pouquinho, olha o que a gente vê aqui do DP, olha lá. A gente vê aqui, né, vamos avaliar um pouquinho, falando do portfólio, ele tem 110 holdings. E olha só, ele distribuiu um belíssimo dividend yield nos últimos 12 meses, aí no último ano, de 11,85% em dólar. Só pra você saber, em dólar. E aí, vamos dar uma olhadinha no portfólio. Dá uma olhada no que a gente vê aqui descendo. E olha lá, setor financeiro, setor consumo, setor aqui de eletrônico, setor de transporte. Olha só, em quem que investe? Visa, Mastercard, Microsoft, Berkshire, olha que tem também Coca-Cola. Ou seja, tem muito inquilino bom. Não tem? É o tubarão. Só tem muito tubarão. Mas é aquele tubarão grande mesmo. E você aí pode se expor a investir nesses tubarões. Você pode começar, gente, com dólar. Cinco dólares. Não é impossível, não é só pra milionário. A gestão desse fundo, como eu falei, é ativa. E a taxa de administração é de 0,35% ao ano. E antes de eu falar o terceiro ETF, que eu tô de olho, eu acho um excelente ETF, fica até o final do vídeo, que eu trouxe detalhes. E se eu te falar que sim, que você pode investir de uma forma simples, em ótimos ativos, baixo custo e fácil. Que eu vou te mostrar aqui. E se eu te contar que isso existe, existe sim. E eu vou te contar como eu invisto lá fora. E eu invisto através da Nômade. Coloca o símbolo aqui da Nômade. A taxa é 0 pra abrir a sua conta, você não pagar nada. A taxa de corretagem é 0. Inclusive, taxa de manutenção de conta. Porque às vezes você aí, meu amor, abre a conta, de repente um mês, fica sem investir. Você não vai pagar taxa de manutenção na Nômade. E não é impossível, você pode investir a partir de 1 dólar. Tá certo? Carol, mas como é que eu vou fazer isso? Veja, você vai abrir a sua conta na Nômade. Eu vou deixar aqui, inclusive, tá? Aqui embaixo, na descrição, um link especial pra você abrir sua conta. E com o cupom Riqueza, ok, meu amor? Mas tem que ser por esse link. Coloca lá o cupom Riqueza, você ainda pode ganhar até 20 dólares de cashback. Se você fizer a remessa, é a primeira remessa, em até 15 dias. Então, Carol, o que eu faço? Primeiro passo, clica aqui. Na descrição tem link. Abre a sua conta gratuitamente, pra você começar, né? A poder ter uma conta em investimentos. Pra você, né? Investir em ativos globais. E também uma conta corrente. De repente, você deixa dólares ali, vai viajar pra fora, né, Renan? A Nômade tem um cartão de débito. Você pega o seu cartão de débito, que você vai abrir sua conta na Nômade, você tem como usar. Carol, eu quero colocar dólares ali na minha conta corrente. Coloca. Quando você for pra fora do país, o seu cartão, você pode utilizar, normalmente, aceito em mais de 180 países. Tem um detalhe, é 100% segura, pra você ficar tranquilo. Tranquila, os seus investimentos, eles são cobertos aí, pelo, assegurados, pelo FIDIC e SIPC. Então, fique tranquila, fique tranquila, agora tem que começar. E agora, vamos ao nosso terceiro ETF, que é o PFF, meu amor. Que é um ETF que rastreia o índice das ações preferenciais, tá certo? São as ações ali, o pacote de ações preferenciais que pagam dividendos lá no exterior. A gestão do PFF também é ativa, tá certo? O gestor pode ali mexer, né, mudar a estratégia para ganhar mais dividendos. E tem uma taxa de administração de 0,45% ao ano. Vamos dar uma olhadinha, olha esse print que a gente vê. Tá aí, em 2020, como a gente vê, derrapa pra baixo, desvaloriza nos últimos 5 anos, como a gente vê. E agora vai voltando ao normal, mas ainda vejo essa cota de ETF barata, tá, gente? Ainda vejo ela descontada perante o pico. Olha só, e tem 201 holdings, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui nesse print que a gente pôs aí na tela? Expense ratio já é a taxa de administração, como eu falei. 0,45%. Olha lá. BlackRock por trás de estoura gigantesca fazendo a gestão. Agora, volta pra mim. Carol, mas como assim, né, de repente eu vejo lá, poxa, um ETF custando 200 dólares. Às vezes vocês entram e perguntam pra mim. Poxa, eu vi lá, mas o ETF e a cota custa 200 dólares. Calma, meu amor. Você não precisa de 200 dólares. Por quê? Porque você pode comprar frações. Lá fora você pode comprar 0,001, 0,002 e pode comprar frações. E é por isso que eu tô te falando que é descomplicado, hoje tá mais fácil pros brasileiros. Vamos mostrar um pouquinho na prática como é que funciona a compra de um desses ETFs. Bom, vamos entrar aqui no aplicativo da Nomad, tá certo? O aplicativo super fácil, gratuitamente você baixa. Vamos colocar na conta investimentos e aí a gente vai colocar em ETFs. Vamos colocar aqui SPHD. Veja, você pode fazer isso inclusive pelo seu celular, tá? Já aparece aqui o SPHD que nós falamos durante o vídeo. Você vai colocar em comprar. Coloca, né, de repente 20 dólares. E você já comprou algumas cotas desse ETF, tá certo? E pronto, você já investiu, já comprou aí uma fração desse ETF. ETF SPHD, tá certo, meu amor? Agora você vai me perguntar. Carol, eu posso usar pelo celular? Eu posso abrir a conta pelo celular? Sim, pelo computador, pelo celular, gratuitamente. Outro ponto. Como é que eu faço, Carol? Eu tenho, já abri minha conta, né, na Nomad. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Quero investir no exterior, quero começar. O que que você vai fazer, meu amor? Você tem a sua conta aqui no Brasil, tá certo? Você vai fazer um TED ou um PIX em reais para a conta da Nomad, certo? Na Nomad você vai fazer o câmbio. Fez o câmbio, tá certo? Você vai utilizar esses dólares e vai investir nos ativos que você quiser. Então, lembre-se, abre a conta na Nomad e faça todo esse movimento. Na sua conta Brasil, você faz um TED ou um PIX em reais para a Nomad. Lá você necessita, você precisa fazer o câmbio para a dólar. E aí sim, você pode investir nesses ativos globais. E eu quero que você comece já a investir e você pode investir em REITs, ações, ETFs a partir de um dólar, tá certo? Para de desculpas, para de me enrolar e já começa a ver o seu dinheiro cair no seu bolso em dólar, tá certo, meu amor? Por hoje eu só quero saber o seguinte, você aí já investe em algum ETF lá fora? Qual ETF que você aí investe? Compartilha aqui comigo, tem um monte de ETF, Renan. Muitos, então compartilha aqui comigo e escreve. Qual ETF que você investe nos Estados Unidos ou ação, enfim, qual é o ativo que você gosta de investir lá fora? Um grande beijo de luz, meu amor, eu sempre falo. Quem investe futuro agradece. Vô Brasil, reais e dólar, obviamente no nosso bolso. Fiquem com Deus, qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui embaixo, que eu tô aqui pra te ajudar. Beijo, vô Brasil e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.